4 hábitos alimentares para melhorar a saúde da tireoide Você sabia que, para cuidar da saúde da tireoide, é muito importante reduzir o consumo de alimentos processados e dar preferência àqueles de origem orgânica e natural? Você está tendo problemas para melhorar a saúde da tireoide? Se este for o caso, você já percebeu que os bons hábitos de vida, sobretudo a alimentação, são a chave para regular o funcionamento dessa glândula. Caso você ainda não saiba bem quais são os alimentos que deve consumir e quais deve evitar, continue lendo. A seguir daremos mais detalhes para que você siga uma dieta capaz de lhe trazer muitos benefícios. Por que é tão importante cuidar da saúde da sua tireoide? A tireoide é uma glândula localizada no pescoço, na parte anterior e superior da traqueia. Sua principal função é a produção de hormônios. Quando existe um desequilíbrio, pode ocorrer hipertireoidismo e hipotireoidismo, dependendo do aumento ou diminuição do trabalho da tireoide. Essas disfunções desencadeiam mudanças no metabolismo, o que pode resultar em ganho ou perda de peso. Hábitos para melhorar a saúde da tireoide Manter a saúde da tireoide não deve ser complicado, se você tiver uma dieta equilibrada e saudável. O problema que enfrentamos hoje é que muitos priorizam os congelados e não comem alimentos naturais. No entanto, existem produtos que você deve incluir sempre em sua dieta. 1. Inclua o iodo na sua dieta O iodo é um elemento essencial para o seu corpo, especificamente para a produção de hormônios no organismo. Por esta razão, quando há uma deficiência durante a gravidez, o bebê pode nascer com certo grau de atraso mental. Ao longo da vida, é importante que você inclua iodo em sua dieta, para que a tireoide mantenha o seu bom funcionamento. Normalmente, o seu médico lhe receitará um suplemento de iodo, caso suspeite de um déficit desse mineral. Essa condição pode piorar com o tempo se não for corrigida. 2. Coma mirtilos todas as semanas Os mirtilos são uma das melhores frutas que a natureza nos dá. Eles são pobres em gordura, sódio e colesterol. Por sua vez, são ricos em iodo, meia xícara contém 400 miligramas de iodo, fibra, antioxidantes e vitaminas C e K. Recomendamos que você inclua 2 xícaras de mirtilos por semana na sua dieta. Aproveite o seu sabor e inclua-os em suas saladas ou use-os como um lanche, acompanhados por uma porção de proteína. Seu conteúdo de antocianinas, reduzirá o risco de desenvolver doenças, a médio e longo prazo, conforme afirma um artigo publicado na revista Nutrientes. O consumo regular dessas frutas está associado a um menor grau de inflamação. Desta forma, você poderá disfarçar o sabor dos vegetais que não aprecia tanto. Uma opção fácil é a seguinte. Ingredientes 5 nozes Cubos de gelo a gosto Uma xícara de folhas de espinafre, 60 gramas Uma xícara de suco de mirtilo, 250 mililitros Preparação Bata-os todos os ingredientes no liquidificador e beba imediatamente. 3. Inclua batatas na sua dieta Este tubérculo originário da América fornece 60 miligramas de iodo por unidade. No entanto, para realmente obter os seus benefícios você deve se certificar de cozinhá-la da maneira correta. Com pouca gordura, é melhor consumi-la assada no forno ou cozida. Para dar um pouco de sabor, adicione sal, mas com moderação. Combinada com outros vegetais, para tirar proveito de seu efeito saciante e adicionar fibras à refeição. Não exagere, pois como é rica em carboidratos, você deve comer no máximo, uma batata média por dia. Algo que você deve evitar, é consumir grandes quantidades de batatas em suas versões comerciais. Elas contêm altos níveis de gordura trans, sal de baixa qualidade e conservantes, que podem afetar a saúde da tireoide. 4. Coma o mais natural possível. Seja sincero, quantos produtos congelados, enlatados ou processados você come por dia? Verifique a sua dispensa, e você certamente ficará surpreso ao descobrir que a grande maioria tem essa característica. Como a saúde da tireoide tem a ver com os hormônios, é importante manter seu corpo o mais livre possível de alimentos que os alteram. O ideal é que você consuma alimentos frescos e da estação. Recomendamos que faça o teste por alguns meses. Você descobrirá que não é tão complicado. Só precisa seguir estas dicas. Troque a caixa de cereais industrializada por cereais naturais. Na maioria dos mercados locais você encontrará versões naturais de aveia, trigo e quinoa, entre outros. A vantagem é que, além disso, eles são mais econômicos. Coma frutas e vegetais da estação. Como eles são típicos da estação, são menos propensos a sofrer o processo de congelamento, que afeta os seus nutrientes. Se você se animar, pode até criar a sua própria horta em casa. Prepare suas versões caseiras. Iogurtes e refrigerantes são dois exemplos de produtos, que possuem substitutos fáceis de preparar em casa. Quanto aos refrigerantes, substitua os porchais, ou sucos caseiros. Prepare seus próprios lanches, para matar a fome entre as refeições. Do sorvete caseiro às porções de sementes e oleaginosas, você sempre terá opções para satisfazer seus desejos, sem se preocupar com produtos químicos, que possam alterar a saúde da sua tireoide. Melhore a alimentação para melhorar a saúde da sua tireoide. Lembre-se de que podemos melhorar a saúde da tireoide ao fazermos as mudanças corretas em nossa alimentação. Uma alimentação variada e saudável, priorizando o consumo de produtos frescos em detrimento dos processados, pode ajudar a prevenir problemas com o funcionamento desta glândula. Música 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 Música